Quem sabe pode acompanhar a gente, vamos lá! A dor não é mais fácil pra achar, Amar com os grandes e grandes que foram, E morou, só morreu, pode apagar. Amar com os grandes e grandes que foram, E morou, só morreu, pode apagar. Amar com os grandes e grandes que foram, E morou, só morreu, pode apagar. A vontade é diferente de uma forma de tempo, Meu coração para sempre era dia de amor. Já tem alguma tristeza? Não pensar em todo amor, Quanto alguém que o homem lembra do Senhor. Meu coração conquistou a cidade do Sol de Queira, Campeão! Meu coração conquistou a cidade do Sol de Queira, Campeão! Meu coração conquistou a cidade do Sol de Queira, Campeão! que eu gostei de gostar. Sentiu meu coração apensado. Todo meu corpo tomado e na alegria vouvar. Não posso dividir aquele azul! Não errar no céu nem nada no mar! Maravilhos! Que maravilha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.